Uma análise realizada à carne suína, congelada, importada do Brasil, deu positivo para o novo coronavírus responsável pela Covid-19 numa província do leste da China. As autoridades isolaram o lote, desinfetaram o armazém e testaram 46 funcionários, tendo todos dado negativo. Ainda assim, 13 funcionários ficaram em isolamento sob observação médica por terem tido um contacto próximo com a carne. Só em novembro, a China detectou o coronavírus em cinco lotes de carne congelada importada do Brasil, incluindo por três vezes em Rouen. Mais de 5.400 pessoas foram detidas na Rússia. A maior parte das detenções ocorreram em Moscou e São Petersburgo, durante as manifestações a favor de Alexei Navalny. Pelo segundo fim de semana consecutivo, os russos saíram à rua, pedem a libertação do principal líder da oposição, num protesto que desta vez se espalhou a cerca de uma centena de cidades. Donald Trump foi obrigado a trocar de advogados à última hora para defender no processo de destituição que vai enfrentar no Senado norte-americano na próxima semana. A equipe anterior não concordava com um antigo presidente dos Estados Unidos da América que quer manter de pé a ligação de fraude eleitoral. Para que Trump seja destituído, é necessário que 17 senadores republicanos alinham ao lado dos democratas e até agora só cinco se mostraram disponíveis para fazê-lo.